Um piloto de paramotor morreu após cair na praia do Cailhau, em São Luís. Um vídeo mostra o momento exato do acidente que aconteceu por volta das 16 horas desse domingo. As imagens mostram o piloto sobrevoando a praia, que estava bastante movimentada, até que, repetidamente, ele perdeu altitude e cai direto na areia. De acordo com o batalhão de bombeiros marítimo, a vítima se chama Sandro Antônio, de 52 anos, que também é proprietário de um bar na região. Ele caiu de uma altura de 10 metros, aproximadamente. Ainda no local, a vítima recebeu os primeiros atendimentos e teve os sinais vitais controlados, enquanto estava desacordado. Alguns minutos depois, Sandro foi levado, já acordado, para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Sandro chegou a ser atendido em um hospital privado de São Luís, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu no início da noite. As causas do acidente ainda serão investigadas, mas os bombeiros suspeitam de pane no motor, ou ainda que uma linha de pipa com cerol tenha danificado o equipamento de segurança. E aí Obrigado.